Está uma belíssima manhã aqui na Iriceira Um beijinho Quanto é que apostam que eu aqui na Iriceira Imbado uma casa seméria e faço um vídeo Que os dentistas odeiam Beijo Pessoal acabei de me cortar a abrir champanhe Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Está uma belíssima manhã aqui na Iriceira Não sei se vocês já jogaram o H11 Mas estas fentes fazem-me lembrar O H11 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 E é isso E se basicamente vamos fazer um vídeo para o champanhe coincidência e tem que ser um vídeo que bata muito na net, muito, para o fazer acontecer. Bora! Quase é que vão ser os planos agora para a tarde? Pai, eu acho que devíamos almoçar, comer qualquer coisa, tipo, não sei. O que é o almoço? Não sei, acender aquela merda, pôr aí uma carne. Ainda temos carne? Não, foi tudo. Então como é que é o almoço? O almoço vai ser, vamos buscar uma carne. Vamos ter que ir buscar uma carne para comermos o almoço. Depois à tarde fazem tipo as gravações e tudo mais. E logo a seguir... Temos os camarões também. E logo a seguir começar. Bem alimentado! Bem alimentado! Quem, quem, quem? Olha o bombeiro bombeirinho! Bombeiro bombeirinho! A sirena dos bombeiros! A sirena dos bombeiros! Tudo ótimo? Também acho, mano. Estão a falar? Não sei. Pergunta se tem peixe. Pergunta se tem peixe... Vizinho, vizinho... Vizinho, vizinho! Tem que ter cuidado que agora no verão, isto aqui do fogo hoje já não é nada, o fogo mete-se sozinho. Mas qualquer problema é só chamar os bombeiros. Olha aí pessoal, a nossa vida é uma anedota... O que estás fazendo assim? Porca... Estou só mandar uma mensagem ao Simeono a dizer para me fazer um biquinho. Estamos aqui, prestes a fazer compras e queria dizer que se tu não subscreveres, olha cachorro. Então, o que é que vais fazer para o almoço hoje? Hoje vou fazer uma douradinha para mim e para o casaleiro. Está a nos apetecer um peixinho grelhado e nada melhor que uma douradinha. Dourada não falha, meus meninos. Quem não gosta de peixe, se quer comer peixe, comecem pela douradinha. Quando eu digo peixe, estou a dizer peixe mesmo. Não estou a dizer pescada, não. Não estou a falar disso. Vou falar de peixe. Pessoal que não gosta de peixe. Comam dourada. Dourada com sal, azeite, um bocadinho de limão, um bocadinho de alecrim. É mágico. Olá. Boa tarde. Olha, queria duas douradinhas, por favor. Grandes? Bem arranjadinhas. Sim, do seu tamanho? Do meu tamanho, não. Eu depois não sei, não cabe no carro. Mas sim, arranjadinhas. E pronto, é só tirar as camas e a tripa, não é? Sim, por favor. Terminamos as comprinhas e agora vamos almoçar. Recuperar energias para começarmos a fazer o vídeo. Pessoal, já estamos aqui a acender o volume, mais uma vez. E o Rui teve a excelente ideia de comprar estas acendalhas, que são eco. É comigo que queres andar a porrada? É COMIGO que queres andar a porrada? Não, mas estas acendalhas são uma grande merda, meu. Uma grande merda. Isto para acender, para vocês verem. Vou-vos mostrar. É fudido agarrar. Olha, prefiram-nos assim. Vou-vos mostrar que não está, não está. É, dura o bueio. Pronto. E nem assim, quase nada. E é uma amiga, a sendaia. A sendaia. É, é, dura o bueio. Mas fica a queimar aí durante muito tempo. É com isso que estamos a trabalhar. Dura mais? Dura mais? Dura mais tempo, acho eu. É? Estás a dizer só tu? Dura mais tempo. Isso é muito lento. Eu, honestamente, não queria dizer nada sobre isso, mas... Isso é o que as pessoas querem. Isso é o que eu vim aqui antes. Então, não vamos entrar nisso. Tu vai vir muito mais andar, meu. Vamos! Pessoal, nós lançamos a bola para ali. Aliás, eu, lancei a bola para ali, ontem à noite. Então, temos que ir buscá-la. Os vizinhos não estão cá. Estas duas casas aqui. Esta casa e aquela. Não está mesmo ninguém. Bati beida vezes. E não está lá ninguém. Como a América é um poço, eu vou lá buscá-la. É, pessoal. Eu tenho medo de dar-lhe tudo. Olha o bicho. Se lá vai lá. Vou lá. Se ele é fácil. É a outra. E a outra? Está ali do outro lado. É a tua direita. Já viste? Olha, vê lá se tu consegues sair daí. Foda-se. Está seguro? Máquina. Máquina mesmo, mano. Pessoal, vou aprender a abrir uma garrafa de champanhe com classe. Aqui com o Sr. Doutor Slav. Sr. Doutor. Bom então. Pronto. Abres a garrafa, não é? Tal, tal. Saiu. Inclinado. Assim meio para cima. E isso? Assim neste ângulo? Tá, mas tens de tirar a mão daí. Eu vou tirar, mas é só por causa da rolha. Exato, exato. É assim neste ângulo? Assim neste ângulo e depois, pá, aqui. Porque ela vai partir aqui. Ah, ok. Ok, posso? Vai, experimenta lá. Ou experimenta fazer com o outro lado. Com este? Ya. Ok, ok. Estar aqui assim tipo... Estás? Linda! Estás vendo? Espetáculo. Agora convém beber isto. Aí, até lhe vou dar assim. Isto é neto. Vou lhe dar assim mesmo assim. Isso, isso, isso. Mas isto corta neto, se não me preocupes. Pronto, agora é só... Pronto, podia ter cortado melhor. Mas... Ok. Mas não é melhor. Não é muito mau. Vamos embora. Isto aqui guardamos para depois. Ya, temos que beber isso. Pessoal, vamos começar então agora a filmar o TikTok. Let's go. Isto vai ser um banger. Vamos embora. O Rui tira o carro dele. Depois tiro o meu. Mas vou dar só uma mangueirada é nisto primeiro. O porteiro é um médico. Como é que é ter para precisar de porteiro? Isto é topo pessoal. Isto é topo. Pessoal, agora vamos nos focar em fazer o vídeo. E fiquem então com o B-Roll. Umas passagens do vídeo. Até já. E aí mano, agora é que estás mesmo o Pablo Azcobá da Caparica mano. Oh, oh, oh. Que chiquinha. Quanto é que apostam que eu aqui na Iris. Serimbado uma casa de férias e faço o bife que os dentistas odeiam. Bife de tártaro. Vim preparado. Pudente sair do Brasil. Vamos lá. O que? Pudente. Pudente sair do Brasil. altado. Pudente. Pudente o Agora vais picar uma badia choradeira... 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 Está a ficar uma maravilha, meus amigos, vejam de starter. Já, vou terminar o vídeo, temos pouco tempo, sol, etc, bora, e a seguir vamos às compras, porque temos de fazer mais uma churrascada. Mano, tira fotos para o story. Eita, é giro, a luz está mesmo perfeita, bó, é, onde tem o risco, o risco. Cristo vem. Está bem, eu cortei-me a beber. Mas não foi muito, não foi muito. Pessoal, acabei de me cortar a abrir champanhe, aliás, a beber o champanhe que eu abri com a faca. Estou aqui já a sangrar, mano. E só depois é que tipo ficas do género, tens que imaginar que estás aqui comigo a vilar uma casa. Bom apetite seus cães. Agora vamos fazer compras, porque temos de jantar. Vamos fazer mais um churrasco, mais uma vez, o homem da brasa. Não é 102? 102 é a ambulância, não é? É. O problema é, ela já está fechada. A pita, Rui. Não te faz impromissão. Eu acho que o gar... O que eu ouvi já tinha vindo, achou? Eu acho que é... Acho que é carregar a p**** do carro, pá, está este c**** aqui, meu. Exatamente, exatamente. Mano, juro que tenho a certeza que agora é tipo... Vai carregar? Vou carregar, desculpa, peço desculpa. Irmão. Ao menos para ver o que eu estou aqui. Ao menos para ver o que eu quero. Ao menos para ver o que eu quero. Para carregar? Não, estou a pintar porque quero. É. What the fuck? E já, estamos a fazer compras para jantar. Já. Burro. Parece que saímos as brasas outra vez. Tens aquele marco é weather grande, weather large. Tens o martini. Um, dois. Burro. Se não podem ir filmar dentro da loja. Ah, ok, ok. Epá, eu não gosto muito de silicone, sabes? Mas chupa... Mas chupa... Espera aí, espera aí, espera aí. Estás bem? Eu cá não gosto muito de pardemamas com silicone. Mas se é real, é outra conversa. Há uma... Conheço uma amiga. Que ela é tão basalhoca Vai com 1, com 2, com 3, com 4 Sejam muito bem-vindos ao torneio do Racing É um jogo aqui na Tesla que eu tenho Que é basicamente de carros, de corridas É tipo Super Mario Kart, estão a ver? Vamos fazer um torneio Estas duplas vão ser eu, Majestic Dasha, Américo, Slav e Casaleiro Está a valer 1€ por cabeça Portanto, quem ganhar leva tudo Meus amigos, quem ganhar leva tudo Vamos começar pela primeira corrida Sou eu contra o Majestic Por que é que começas à frente, cabrão? Eu começo atrás, mano Ah, começas atrás, ainda bem Ah, sempre começo atrás, mano Mas olha aí, mesmo assim, passa à frente toda a gente Brincadeira, ok É negócio destas brincadeiras, mas olha Boom, tchau Agora f***-me também Olha isso Toma, mano, não acertas nenhuma Toma E o Majestic está cheio de poderes, mano Não é tão f***-me, mano Ganhou, mano Tiveste borra nas bolas, mano Bem, agora vai ser o Américo Contra o Casaleiro Quando é que eu recebo este... Ah, está ali o tempo, ok E o látima E o tempo, ok Ah, está ali E o tempo, cara E aí, cara E aí, cara E aí, cara E aí, cara Ok pessoal, as últimas palavras antes de se decidir quem é o vencedor. Algumas palavras? Estamos aí, vou ganhar três paus já. Está com o fumboto, é? Ué, não faça esse, não faças esse. Ai é, se calhar está com mais firme. Uau, uau, fez muito efeito, uau. Next. Next, já calhaste? Next. Bem pessoal, já terminamos de carregar o carro, estivemos aí na esgatana e agora vamos regressar para casa, temos que jantar. E amanhã, vou ter cirurgia de manhã, vou desvitalizar estes quatro dentes da frente e vou dar continuidade ao processo de transformação dos meus dentes. E é isso. Batata de queijo da ilha, é o verdadeiro queijo do diante d'água. Met better together. Jack Johnson? Não é isso? Jack Johnson? Isto é uma batata de queijo e ervas, era a vaca Bob Marley. Onde é que és que eu acerto com a bola? Quarta experiência. Quarta, a contar daqui. Vai. Aponta onde é que é a quarta? Sim. Vai. Se falhares faz 10 flexões. Normal. Pessoal, o Rivo já foi dormir. O vlog fica por aqui até amanhã. Ele foi dormir porque tem uma cirurgia às dez e meia, que é para acordar bem disposto. E vemo-nos amanhã então pessoal. Seus cães.